Está filmando? Está filmando mesmo? Vamos lá Eu tenho que gravar Esse aqui é um box Está escutando tudo Não tem problema não Só para gravar porque é para postar Esse lá que eu comprei Só gravar que depois eu tiro foto dele Achei bonito Só que não filme o meu rosto Fica para ver o meu rosto É uma porquê Não queria estragar a caixa A caixa está bonitinha Só filme até enquanto eu vou abrir ele Aqui Nossa senhora, tanta coisa Essa é a capinha E esse é o telefone O iPhone X? Não, o iPhone X não É a mesma coisa o iPhone X Esse aqui eu usei o iPhone 5 Ela é assim Ela é assim Está filmando ele Não pode filmar Olha E olha Vou ligar ele O seu paquete Zfone X Não Zfone 5 É, Zfone 5 Zfone 5 Zfone 5